A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos, a OCDE, agravou a previsão de recessão no Brasil por suas profundas divisões políticas. A entidade desconsiderou a perspectiva de reversão da crise com o governo interino de Michel Temer, que substituiu a presidente Dilma Rousseff afastada do cargo. De acordo com o relatório trimestral da OCDE, o PIB brasileiro deve registrar contração de 4,3% este ano e de 1,7% em 2017. Em fevereiro, a projeção era de queda de 4% do PIB em 2016 e de crescimento nulo no próximo ano. Em um documento, a Organização de 34 Democracias com Economias Abertas afirma que as profundas divisões políticas reduziram as possibilidades de melhora no curto prazo. Em 2015, o PIB brasileiro registrou queda de 3,8%. Com a contração deste ano, o país enfrenta a pior recessão em quase um século. A situação se agrava com a crise política que levou o Senado a aprovar no dia 12 de maio a abertura do julgamento de Dilma Rousseff, acusada de manipular as contas públicas. A presidente foi afastada do cargo e substituída pelo vice-presidente Michel Temer, que estabeleceu como prioridade recuperar as contas públicas com um forte ajuste fiscal.